Aceita o seu adeus Tudo bem Difícil é suportar As consequências O desprezo Não é fácil pra ninguém Não consigo Combeber Com a sua ausência Mas Se essa A sua vontade Pode rir Aceitarei A despedida Se não sou parte Da sua felicidade Também não quero Atrapalhar A sua vida O amor Não deve ser Uma prisão Nem mesmo O laço da paixão Pode impedir A liberdade Cufre as asas Vá pousar Em outro ninho Mas não deixe Em meu caminho Os rastros Tristes Da saudade Com a sua vida Com a sua vida Com a sua vida A sua vontade Pode rir Aceitarei A despedida Se não sou parte Da sua felicidade Também não quero atrapalhar A sua vida O amor não deve ser Uma brisa Nem mesmo o laço da paixão Pode impedir a liberdade Cufre as asas Vá pousar em outro ninho Mas não deixe meu caminho Os rastros tristes da saudade É triste, muito triste saber Em sua vida Eu não marquei, eu não deixei Recordação Porém mais triste é saber Que após a despedida Você continuou presente Em forma de solidão Eu juro que jamais pensei Em tudo que aconteceu Chorei ao ver morrer meus sonhos Naquele adeus Não consigo tirar do meu caminho As marcas dos seus passos Em meu peito ainda sinto calor No último abraço Por que que às vezes não Muda o destino da gente Por que que a mesma paixão Ainda se faz resistente Por que Será que em sua vida Já existe outro alguém Ou será que segue perdida Como eu sigo também Eu juro que jamais pensei Em tudo que aconteceu Chorei ao ver morrer meus sonhos Chorei ao ver morrer meus sonhos Naquele adeus Não consigo tirar do meu caminho As marcas dos seus passos Em meu peito ainda sinto calor No último abraço Por que que às vezes não Muda o destino da gente Por que que a mesma paixão Ainda se faz resistente Por que Será que em sua vida Já existe outro alguém Ou será que segue perdida Como eu sigo também Eu sigo também Eu sigo também Pra quem vive de saudade, quando a noite apaga a tarde, é sempre o pior momento. Coração se faz viajante, sem rumo, sem horizonte, nos trilhos do pensamento. Só lembranças ficarão em mim, só lembranças do que teve fim. Quem perde a pessoa amada, se perde nas madrugadas, no silêncio das esquinas. Só lembranças ficarão em mim, só lembranças do que teve fim. Quem perde a pessoa amada, se perde nas madrugadas. No silêncio das esquinas. Só lembranças ficarão em mim. 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 Eu não sei achar o meu caminho e te esquecer Sem minha estrela guia eu não sei viver Volta a metade do meu coração Seu olhar farol da minha estrada pra não me perder Quer amar a falta do seu beijo vai me enlouquecer Vem pra mim, vem matar a fome da minha paixão Todo seu carinho e sua atenção vai iluminar a minha escuridão Eu não sei o que vou fazer da vida sem o seu amor Sei viver um dia sem o seu calor Sinto abandonado nessa solidão Eu não sei achar o meu caminho e te esquecer Sem minha estrela guia eu não sei viver Volta a metade do meu coração Eu não sei o que vou fazer da vida sem o seu amor Sei viver um dia sem o seu calor Sinto abandonado nessa solidão Eu não sei achar o meu caminho e te esquecer Sem minha estrela guia eu não sei viver Volta a metade do meu coração Eu não sei o que vou fazer da vida sem o seu amor Eu não sei viver um dia sem o seu calor Sinto abandonado nessa solidão Eu não sei achar o meu caminho e te esquecer Sem minha estrela guia eu não sei viver Volta a metade do meu coração Eu te amei De uma forma tamanha estranha Ah, como eu te amei E me entreguei Anulei minha vida pra viver a sua E você não quis Me disse adeus Qual a noite com os seus mistérios Levou, levou sonhos meus De amor Chorei 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 Como eu chorei Não tenho nervos de aço Sou feito de carne e osso Apesar desse fracasso Me sinto leve e solto Pra ir em busca de você Pra ir em busca de você Feito uma nave no espaço Num pedacinho de nuvem Pra remontar meus pedaços Eu te amei Eu te amei De uma forma tamanha estranha Ah, como eu te amei E me entreguei E me entreguei Anulei minha vida pra viver a sua E você não quis Me disse adeus Qual a noite com os seus mistérios Levo, levou sonhos meus Te amo Te amo Chorei 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 Como eu chorei Não tenho nervos de aço Sou feito de carne e osso Apesar desse fracasso Me sinto leve e solto Me sinto leve e solto Como eu chorei Como eu chorei Te amo Chorei Chorei Como eu chorei É o fim da festa Acabou-se a emoção Já se ouve choro Nos braços De um piano É a morena Solução No final da aventura É o momento da partida Dos amantes Da loucura Pegue o arreio Não esqueça o laço Deixe a lembrança Leva o abraço Todo peão Quando deixa uma cidade Quando deixa uma cidade Leva sempre o amor Na garupa da saudade Pegue o arreio E não esqueça o laço Deixe a lembrança Leva o abraço Leva o abraço Todo peão Quando deixa uma cidade Leva sempre o arreio Na garupa da saudade Na garupa da saudade O chapéu O chapéu Acalenta 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 os seus sonhos Na garupa da saudade Na garupa da saudade Na garupa da saudade Deixe a lembrança La garupa da saudade Se o nosso povo fosse um povo consciente Estaria diferente a nossa situação Não estaria naufragado nem certeza E em nossa mesa não faltaria o pão Trabalhador, o grande explorado Não seria aviltado por reacionar-nos Se acionássemos a nossa consciência Não teria violência inserida no salário Tente na luta, cante comigo Seremos amigos, seremos irmãos Pior cego é aquele que não quer ver Está dentro de você o estupim da solução Entre na luta, cante comigo Seremos amigos, seremos irmãos Pior cego é aquele que não quer ver Está dentro de você o estupim da solução Nossa política foi sempre uma reprise Fracassos e crises sem nada de novo Todo político se mostra perfeito Mas depois de eleito se esquece do povo Mas se as forças continuarem divididas Não terá outra saída, chegaremos à falência Se não unirmos, se não unirmos Se não unirmos, sei que a fome nos tomba Vamos acionar a bomba da nossa consciência Entre na luta, cante comigo Seremos amigos, seremos irmãos Pior cego é aquele que não quer ver Pior cego é aquele que não quer ver Está dentro de você o estupim da solução Entre na luta, cante comigo Seremos amigos, seremos irmãos Pior cego é aquele que não quer ver Está dentro de você o estupim da solução Nesse quarto triste Onde a saudade mora Somente a tristeza existe Depois que ela foi embora O vento que veio de longe Transmite em minha janela A triste recordação Também o perfume dela A noite é tão vazia É triste o silêncio lá fora Em meu quarto eu choro sozinho Ausente de quem tanto adoro Nessa hora de amargura A chuva cai lentamente Parece chorar comigo A dor que minha alma sente Sofrendo essa amargura Alguém me chama lá fora Alguém me chama lá fora Alguém me chama lá fora Ao abrir a minha janela Eu sinto minha alma Ao sentir o triste silêncio O meu pranto não tem fim Porque a voz da saudade Ninguém não chama por mim Alguém me chama por mim Eu toquei o meu berrante Pra chamar a atenção E no som da caminhonete Vou ouvindo um batidão E o chapéu de aba larga 30x cor de carvão Esconde o meu olhar morteiro Carregado de paixão De emoção e adrenalina Abre logo essa porteira Tô chegando na bagaça Integrando a comitiva Pois sozinho não tem graça Tô saindo turbinado Com tração nas quatro rodas Eu sou um peão moderno Eu tô por dentro Eu tô na moda Vou arrancar fogo da botina Aumenta o som Eu quero ouvir O grito da galera Hoje é dia de rodeio Solte sua emoção Aumenta o som Eu quero ouvir O grito da galera Só tateia e bate palma Quebra tudo por paixão Aumenta o som Eu quero ouvir O grito da galera Hoje é dia de rodeio Solte sua emoção Aumenta o som Eu quero ouvir O grito da galera Só tateia e bate palma Quebra tudo por paixão Eu toquei o meu berrante Pra chamar a atenção E no som da caminhonete Vou ouvindo um batidão E o chapéu de aba larga 30x cor de carvão Esconde o meu olhar Morteiro carregado de paixão De emoção Na adrenalina Abre logo essa porteira Tô chegando na bagaça Integrando a comitiva Pois sozinho não tem graça Tô saindo turbinado Com tração nas quatro rodas Eu sou um peão moderno Eu tô por dentro Eu tô na moda Vou arrancar fogo da botina Aumenta o som Eu quero ouvir O grito da galera Hoje é dia de rodeio Só de sua emoção Aumenta o som Eu quero ouvir O grito da galera Só tateia e bate palma Quebra tudo por paixão Aumenta o som Eu quero ouvir O grito da galera Hoje é dia de rodeio Só de sua emoção Aumenta o som Eu quero ouvir O grito da galera Só tateia e bate palma Só quebra tudo por paixão